Jhony Silverhand Hoje à noite eu vou vir aqui me despedir de todos vocês Não faz isso, tu ainda pode se arrepender Tu quer me ver desistir? É bem o tipo de coisa que tu faria, sabe por quê? Porque tu sempre foi um cagão do caralho, Kerry Aí, eu vou te dar um conselho em nome dos velhos tempos Larga a mão de ser cagão Tá na hora de criar o futuro Descoge-se Ko nativo, vamos ver Na vez uma vez eu te peguei Não estou conseguindo